Vou de Demolidor agora. Vamos tentar dar a volta pela direita até ter contato visual com o ponto. E aí explode. Oi? Fala um pouco mais alto aí que eu não entendi não. Estamos indo? Eu preciso de nossa ajuda. É, pode ser também. O que você quer? Nós precisamos de um comandante. Ah, não! Mano, o que foi isso que aconteceu, velho? Pelo amor de Deus. Que confusão foi essa? Tchau. 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 Tchau.